Oi boa tarde boa tarde galera olha o que que eu vou te chegar aqui para mim aqui e o pistão aliviado nitro-x para pegar o para pegar o gás rand de 80 kg original dela e o Ceará diretamente para cá para São Luís bem rápido custou apenas 14 dias estão aliviado aí ó E aí é bem feito tudo manual é só agradecer aí o e é o Francisco o francisco aí do o canal Snipe na ele que fabrica aí os pistão aliviado e agora você botar na nitro-x e usar né e obrigado Francisco tamo junto aí aí ó quem quiser adquirir o seu pistão aliviado para nitro-x é só com Francisco Snipe na Snipe na